E aí galerinha do Hit Vai Que É Fácil Mano, você tem demência? E do Final Level, porque hoje 4 minutos e 2 exercícios E eu aproveitei pra arrancar o desafiado da cama Tava com sono, né Robin? É, conseguiu, conseguiu Preparado pro Hit Vai Que É Fácil, Robin? Ah, tem que acordar na mais alta energia Ai, já tá preparado, então O que a gente vai fazer hoje? Hoje tem 2 exercícios que a gente vai fazer aqui na Cameland Na maior mansão gamer Mas são exercícios diferentes que a gente já fez vários, né? É, só com peso corporal, né Robin? Só com peso corporal Então, segura aí porque eu sou Samir Goulart, Head Coach do Smart Truck Que tá começando o Hit Vai Que É Fácil E na mais alta energia o Robin Hood Tá se espreguiçando ainda, né? Preparando, preparando Preparando o shape, o corpo Tá acordando, é gigante Tá saindo da jaula o moço Então, 4 minutos e 2 exercícios E o primeiro são 20 segundos de Frogger Frogger? Sapo com isso? Parecido Os 10 segundos de corrida parada Os 20 segundos de polichinelo E os 10 segundos de corrida parada É o desafio de hoje, preparado? Preparado Eu quero ver como que é o Frogger 2, 1 Valendo o Hit Vai Que É Fácil Beijo e vai que é fácil graças a deus e aí robinho é pouco tempo mas é sem parar então a gente sente né que é alta energia mesmo alta energia né coisa boa de fazer o vídeo que é fácil né é bom é bom exposição saúde energia humor é bom pra vocês que jogam videogame todos os dias o bicho vindo pra gente só fica no minecraft o dia inteiro não faz mais nada o minecraft aprendia com o rob a falar o nome do jogo gostou de fazer o ritmo que é fácil foi bom foi bom então vamos desafiar essa galera que está em casa em todos os lugares que é bem fácil de fazer né é bem fácil é rapidinho você vai tirar um pouco do seu tempo aí mas você vai fazer um exercício que vai trabalhar o seu corpo todo você vai estar sem parar isso é bom porque você vai sentir mais ativo com mais vontade de fazer as coisas olha que legal essa mensagem do robinho de então segunda-feira que vem tem hit vai que é fácil na mais alta energia tchau galera